Olá, meu querido amigo, meu colega internauta. Eu sou Cesar Felizbino, youtuber e produtor de mídias publicitárias para TV e redes sociais. Venho por esse vídeo anunciar que estamos formatando a grade para o primeiro semestre de 2021, todinha trabalhada para o início do fim da pandemia. Tempo esse em que você, empresário, vai precisar falar das suas propostas empresariais. E para isso, já estamos com o programa G-Stravini no ar. Todas as quartas, às 20 horas, em simultâneo, ao vivo, no canal do YouTube da Vegaprodutora, chegando a 5 mil inscritos e na página da jornalista G-Stravini, já com 50 mil seguidores. Ambos links apresentados aqui na barra do vídeo abaixo. A jornalista Goretti Stravini vem por muitos anos trabalhando com esse tipo de propagação empresarial. Acredito também que temos como apresentar sua empresa e nosso programa pela forma como patrocinador e, quem sabe, mesmo como convidado para uma entrevista para falarmos da sua empresa e projetos. Estamos com ótima estrutura e equipamentos para focar e apresentar a sua empresa. Com algumas idas, caso combinemos um cafezinho aí com você, no seu local, já aproveitamos para filmar e, quem sabe, já montar algo bacana aí mesmo na sua empresa e apresentá-la em vídeo em alta definição, até mesmo em 4K se for o combinado. Esse foi o assunto desse vídeo de hoje. Logo voltaremos com mais novidades. Tenha certeza que vamos propagar sua ideia da maneira mais clara possível. Vem pra Vega, você também!